As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante nesta hora. Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento neste caminho quaresmal que percorremos renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo Jesus, seus pensamentos disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim e quem não recolhe comigo dispersa. Amado irmão, amada irmã, essa palavra é uma advertência a respeito da intimidade, da proximidade que precisamos cultivar com ele, o Senhor da vida. Do contrário, correremos o risco de interpretações inadequadas, como seus conterrâneos religiosos, importantes, diziam a respeito dele, quando viram o milagre que acabava de operar. É por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele faz o que faz. Somos desafiados a compreender a ação e a presença de Deus no coração da nossa vida, do nosso tempo e do nosso mundo. Uma compreensão indispensável para não nos colocarmos na contramão daquilo que de fato é a presença amorosa de Deus. Essa compreensão se faz com a ajuda da razão, com a clarividência elaborada exatamente a partir da nossa inteligência. Porém, nesse tempo quaresmal, lembro, importante exercício e fundamental é a oração. Tertuliano, um presbítero do século III, dizia que a oração é o sacrifício espiritual que aboliu os antigos sacrifícios, exatamente para mostrar que a oração é um caminho eficaz para nos ajudar a elaborar uma compreensão de Deus e, sobretudo, a experimentar a força da sua presença no meio de nós. Tertuliano continua dizendo, que me importa a abundância de vossos sacrifícios, lembrando uma passagem bíblica. Nós somos verdadeiros adoradores e verdadeiros sacerdotes, quando orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Esta oferenda da oração apresentada de coração sincero, alimentada pela fé, preparada pela verdade, íntegra e inocente, caça e sem mancha, coroada pelo amor, é a que devemos levar ao altar de Deus, acompanhada pelo solene cortejo de boas obras. A oração nos alcança de Deus tudo o que pedimos. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito e da verdade, se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos conhecemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos da eficácia da oração. A oração livrava do fogo, das feras e da fome, e, no entanto, ainda não havia recebido de Cristo, pela força de sua presença, toda a sua eficácia. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã, talvez não faça descer sobre si ou sobre nós as chamas do orvalho do anjo, não feche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, não impeça milagrosamente o sofrimento, comenta Tertuliano. Mas vem em auxílio dos que suportam a dor com paciência. Aumenta a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Outrora, a oração fazia vir pragas, derrotas, impedia a chuva. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus, vela pelo bem dos inimigos e roga pelos perseguidores. Oremos sempre, sem cessar, para compreendermos a força da presença de Deus e vivenciá-la em nós e no meio de nós. A oração é o caminho eficaz. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar